Deus possa ser aquele que vai governar a nossa vida e também o Senhor da nossa sociedade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não é só vou dar bordo. Não estou pedindo luta para o Lula. Eu não estou pedindo luta para o Lula. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo e único Filho do nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da veja Maria, padeceu o seu poder. Eu não estou pedindo luta para o Lula. Está bom, está o que? Estou falando da palavra. Não é a favor do aborto, tá? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo e único Filho do nosso Senhor,